Dores musculares, pra você que sofre de dores musculares e já foi no médico e ele disse pra você, você tem fibromialgia. Cuidado, cuidado porque você pode ter queda de hormônio, ou seja, diminuição de níveis hormonais, principalmente da tireoide. Você pode ter hipotireoidismo que não foi diagnosticado e aí começa dores pelo corpo, dores musculares e o diagnóstico depois é feito de hipotireoidismo. Eu tenho vários pacientes que vêm com diagnóstico de fibromialgia, nós estamos dizendo que você tem que parar o tratamento que o reumatologista fez pra você, ou que o ortopedista passou pra você, não é isso não. A questão é, nós entendemos aqui causas de dores musculares e tudo tem um porquê, por isso nós estamos falando aqui da medicina da causa. Causa, por que tem dor muscular? Eu tenho que pensar, por que essa mulher está com dor muscular? Por que esse homem está com dor muscular? Ok, é porque veio da academia e tem lá o ácido lático, ou seja, quando a pessoa começa a fazer academia, com pouco tempo ali começa a doer, né, tem muitas dores musculares, ali tudo bem, né, algumas dores musculares. Não é o caso, estamos falando ali daquela dor que leva, já tem um tempo com aquelas dores, às vezes tem dores articulares também, e isso pode ser hipotireoidismo. Aí você pode me falar assim, doutor, eu já tenho hipotireoidismo e já trato com purã, levoide, cintróide, eutirox, tudo bem. Acontece que tem um outro detalhe no hipotireoidismo. Quando nós colocamos o T3, a tendência é melhorar os sintomas do paciente, porque a levotiroxina, ela imita ali um pouco da tiroxina, que nós produzimos tiroxina, não levotiroxina, tiroxina, que é o T4. E quando nós colocamos o T3, que é triodotironina, o T3, muitas situações mudam. Eu tenho vários pacientes que chegam com hipotireoidismo e depois ao tratar, ao tratar com o T3, além do T4, o paciente melhora bastante. Bom, tomem bastante cuidado, pra você que tem dores musculares, fica só tomando analgésico, ou só tratando lá com antidepressivo, do loxetina, enfim, cuidado, tá? Eu já vi muitos pacientes com fibromialgia sendo tratados com antidepressivos. Cuidado, tenham bastante cuidado. Você pode ter uma diminuição dos hormônios e não sabe. Por que que um jovem com 18 anos de idade dificilmente tem fibromialgia? Porque a tireoide dele ainda está íntegra, a glândula que fica aqui ainda está íntegra, né? Então, nada é por acaso. Por que que depois dos 35, 45, 55, começa fibromialgia, dores musculares? Então, tomem bastante cuidado, se cuidem quanto a isso, tá? Tenham ali crítico, ouvido crítico pra, ah, ok, mas será que é só isso mesmo? Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga, aquele seu amigo que tem dores musculares. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!